Oi, galerinha da Itaúana, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão preparados para a aula de hoje? A nossa aula de hoje, então, começa com um assunto novo, né? Na aula de semana passada, nós encerramos o assunto sobre sexualidade, sobre reprodução, encerramos esse assunto aí do primeiro bimestre, e hoje nós vamos começar, então, um assunto novo do segundo bimestre, que é a função da nutrição, as funções aí de nutrição, tá? Então, acompanha comigo, pega o seu livro, pega o marca-texto aí, para durante a aula você poder saber o que foi. Ok? Bora lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a nossa aula hoje, ela vai da página 89 até 97, beleza? Vamos lá juntos? Então, quando eu falo sobre funções de nutrição aí, a primeira coisa que eu vou começar a falar é sobre a digestão. O que é a digestão? É o ato que eu vou comer alguma coisa, aquilo ali vai para o meu estômago, vai fazer o processo de ingestão e passar para o meu organismo tudo aquilo que eu comi, ok? Então, o indivíduo, o ser humano, o ser vivo, desde o momento que ele nasce, ele já nasce com a necessidade e busca ir por alimento. Coloquei uma foto aqui, né? Do bebezinho que acabou de nascer, ele vai procurar o leite da mãe ali, o mamá, né? E grande parte da nossa vida, a gente vai passar fazendo isso, comendo, né? Olha lá, coloquei adolescente daqui, ó, comendo. Principalmente essa fase que vocês estão, né? A fase de crescimento aí, que come igual o doido, né? Que come, 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 come. Então, a maior parte da nossa vida aí, por necessidade física nossa, nós temos necessidade de comer, de buscar por energia, ok? E essa necessidade, ela acontece pela busca que a gente tem de nutrientes. Isso, o nosso corpo pede por alguns nutrientes. Então, todos os alimentos ali que a gente está ingerindo, eles têm nutrientes que são de extrema importância. Então, se você pega um prato ali de arroz, feijão, frango, uma salada, ele é rico em vários nutrientes, em várias substâncias. E essas substâncias, elas ajudam a fornecer energia para o nosso corpo, regular as funções do nosso corpo, formar e renovar as células, os tecidos e assim por diante. Então, agora nós vamos começar a estudar um pouquinho aí sobre cada substância que nós estamos ingerindo. Bora lá? Primeiro, nós vamos falar aí sobre o vermena, tô brincando. Vamos falar aí sobre o carboidrato, né? O carboidrato aí, para algumas pessoas, acaba se tornando um veneno, né? É a farinha, né? Tudo que é feito de pão, a massa, o arroz, é o carboidrato. Por que que muitas pessoas não gostam, né? Falam mal do carboidrato quando fazem dieta? Vamos cortar o carboidrato. Por que o carboidrato, se ele não for ingerido? Se a gente não comer ele de uma forma aí, regulada, de uma forma correta, ele acaba se tornando um perigo para a nossa vida. Porque quando a gente vai ingerindo ele, né? O carboidrato, ou muitas pessoas falam de recídeos. O que acontece? Esse alimento foi mastigado pelo estômago e para o nosso organismo, para o nosso sangue, para a nossa esferinha, ele vai ser passado como açúcar. Ele se transforma em açúcar depois de ingerir. Então, principalmente as pessoas que têm diabetes, elas têm que fazer o controle certinho dessa substância do carboidrato. Ela está presente aí, né? Já falei, macarrão, pão, tudo que tem farinha. E essas moléculas aí, então, quando são quebradas lá dentro do nosso organismo, elas se transformam em glicose, que é açúcar. Ok? Vamos para o próximo. Lipídios. Quem são os lipídios? Eles são as gorduras, né? Que elas são representadas, estão presentes aí nas sementes, né? Estão presentes aí em sementes de, aí no caso da hinduí, do girassol, do coco, da azeitona, do leite e assim por diante. Eles são fontes extremas aí de energia para o nosso organismo, tá? E ele, além de ser uma fonte de energia, ele serve também como uma reserva de energia. Essas gorduras, né? Que a gente está falando aí, que são gorduras boas, né? São óleos bons. Eles são constituídos das membranas celulares, né? Nossas membranas celulares são constituídas por elas. E quando elas são acumuladas, né? Nas células, sobre a pele, elas protegem o corpo como uma variação térmica, tá? E tem outras várias soluções que o lipídio tem. Lembrando sempre que é necessário ter um consumo adequado aí, moderado. Nada ao extremo também. Ah, porque o óleo de coco é bom? Porque a azeitona é boa? Eu vou comer em excesso. Falou que é uma gordura boa, então essa eu posso. Não, tudo tem que ser consumido de maneira adequada. E as proteínas, falando dos lipídios aí, falamos então que ele é uma gordura boa, que ele ajuda aí numa função de produzir energia pro corpo. E fora isso, ele funciona também como uma reserva de energia, né? Principalmente pra células aí da pele, pra variação térmica. Vamos lá pras proteínas. Quem são as proteínas? São as carnes, os peixes, os ovos, o frango, tudo isso daí. E alguém fala assim, agora eu estou numa dieta de proteína, só vou comer proteína. As pessoas aí que fazem academia, os marombas aí da vida, só querem comer proteína. Ah, só come salada de proteína, tira o carboidrato. Por que que se fala muito da proteína? A proteína, ela tem diversas funções na nossa célula. Então, primeiro, por isso já ela é algo muito importante. E uma dessas funções é que ela está ali ligada à componente das estruturas construtivas do nosso organismo. Então, significa que ela ajuda aí na construção de algumas células aí do nosso organismo. Elas participam aí da composição da membrana celular e várias outras partes aí, outras funções. Então, ela é boa pra unha, pra pele, pra cabelo, né? E tudo mais. Então, a proteína, ela tem várias funções. E uma das suas principais funções é a estrutura construtiva. Ela ajuda na reconstrução aí dessas células do nosso corpo. E principal aí, né? A construção de unhas, da pele, do cabelo e tudo mais. E ela forma também anticorpos no nosso corpo, tá? Ela forma alguns hormônios, entre eles a insulina. Lembra que eu falei lá que o carboidrato, ele acaba virando açúcar, né? Então, a gente tem muita açúcar no nosso corpo aí, acontece um probleminha chamado diabetes, né? O seu pâncreas lá acaba produzindo uma quantidade aí que não é necessária. Ou produz mais, ou produz menos. No caso aí, é insulina. Então, a proteína, ela é importante porque ela ajuda aí nessa função aí. Ela participa do metabolismo, né? Ajuda a regular essa glicose no sangue, tá? E várias outras enzimas aí que ela tem que ajudam no processo de digestão e de reação química. Dentro lá do nosso corpo, ok? Vamos pro próximo. As vitaminas. Por que que eu tenho que comer fruta, legumes, verduras? Porque o nosso corpo também necessita de algumas vitaminas, né? A vitamina A, que tá lá na cenoura, na verdura em geral, nos alimentos, no mamão. Pra que que ela é importante? Ela é importante no nosso crescimento, ela auxilia na visão. Ela participa da manutenção dos tecidos epiteliais. Ela ajuda a várias infecções que nós podemos ter. Depois tem lá a vitamina B, né? B1, B2, B6, B12. Que, né? Ela tá dentro lá da carne vermelha. Tá dentro dos cereais. Dentro das leguminosas, que são o feijão. A soja, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, a cebola, né? E vários outros aí. Qual que é a importância dessa vitamina, né? A falta dessa vitamina aí, ela pode causar anemia. Ela pode causar aí fraqueza nos músculos, alterações nos nossos ossos. Problemas aí gastrointestinais, entre outros. Então, qual que é a importância dela? Se você tiver a falta dela, você pode ter várias doenças, vários problemas sérios. A vitamina C, que ela tá presente aí na acerola, no limão, laranja, abacaxi e várias outras, né? A importância da vitamina C é porque ela usa em alguns estudos, né? A falta dessa vitamina também vai gerar anemia, vai gerar inflamação na mucosa, enflaquecimento dos vasos capilares, né? Os nossos vasos sanguíneos lá. E entre outros fatores, tá? Eu tô lá na página 92, tem uma tabelinha. Depois, se você quiser ler certinho o que cada doença aí, você vai lá e pega o seu marcatesto pra grifar. E a vitamina C, né? E todas as do complexo B, elas são vitaminas, elas são solúveis à água. Então, quando a mãe cozinha lá o brócolis, ou cozinha cenoura, ou cozinha qualquer outro, legumes e tal, aquela água onde foi cozido aquele alimento, tá cheio, cheio de vitamina. Então, se você joga aquela água fora, você tá jogando as vitaminas fora. Então, por isso que muita gente faz assim, ah, eu cozinhei brócolis, né? Vou dar um exemplo aqui em casa. O João Pedro não come se ele ver. Mas o que eu faço? Geralmente, eu lavo o brócolis lá do minutinho e vou colocar pra cozinhar. Quando eu coloco ele pra cozinhar, aquela água do brócolis, às vezes eu faço arroz, ou eu utilizo ela pra fazer alguma outra coisa, o qual ele vai acabar consumindo sem perceber. Tem muita gente que faz a beterraba, na água da beterraba faz o feijão e assim por diante. Porque são vitaminas que elas acabam se dissolvendo na água. Então, conforme vai cozinhando, elas ficam ali na água, elas são solúveis, né? Então, quando você joga aquela água daquela verdura, daquele legume fora ali, você tá jogando a vitamina fora também. Então, é importante você tá lembrando aí. Principalmente falar pra mamãe, ó, não joga a água da beterraba fora, vamos pôr no feijão, vamos cozinhar no arroz, vamos colocar na carne pra cozinhar, né? Tem várias coisas aí que você pode reaproveitar essa vitamina. Além de estar consumindo aquele legume, tá consumindo a vitamina dele também. A vitamina D, né? São as vitaminas aí que estão lá. Quais são os alimentos? O fígado, o óleo de fígado do bacalhau, O fígado em si, o alimento, o fígado, eu já não gosto, gente, mas é importante comer. Leite, ovos, manteiga, ela ajuda aí na reabsorção do cálcio, tá? Ela é muito importante. Então, assim, pessoas que têm lá um quimismo, que a doença é caracterizada pela má formação dos ossos, os ossos fratos, precisa muito consumir esses alimentos, tá? Então, a vitamina aí é algo muito, 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 muito importante. Se você não come essa vitamina, né? Se você não come nenhum alimento que tem essa vitamina, às vezes você precisa complementar com medicação, tá? Quem são os sais minerais? Os sais minerais, eles participam de vários grupos do nosso organismo, construindo aí cerca de 4% do nosso peso, né? Corporal aí, ai, querido. Quais são esses sais? São elementos que também estão presentes na alimentação e que são importantes pra gente, né? O ferro, se você tiver falta de ferro, você vai ter anemia. O cálcio, né? Falta de cálcio vai gerar aí um problema no osso e vários outros, né? E, lógico, é aquilo que eu sempre falo, sempre comer de maneira regulada, ter esses sais minerais de forma regulada, porque se você também ingere em quantidade extrema e vai ter algum problema, tá? Então, ou a falta ou o excesso gera problema. Então, sempre tem que ser de maneira correta, de maneira regulada, tá? Vamos lá pro próximo. As fibras. Quem são as fibras? Elas estão presentes lá nos vegetais, né? Arroz, integral, nas sementes. E elas não são ingeridas, né? Quando a gente... Perdão. Quando elas são ingeridas, elas não são absorvidas pelo organismo como os outros alimentos. Lembra que eu falei? A gente come, 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 mas a gente vai lá pro estômago e aí o nosso organismo vai mandando, né? Aquela vitamina. Ai, vai mandando aquilo que vai se transformando ali pro sangue, pra corrente sanguínea, pro organismo, pros nossos órgãos e tal. As fibras não fazem isso. Elas são ingeridas, elas não são absorvidas pelo organismo humano, mas elas têm um papel muito importante. Elas ajudam no processo de gestão, principalmente intestinal. Então, quem tem problema aí de intestino, né? Ah, eu sou ressecada. É muito bom estar comendo coisas com fibra. E isso ajuda lá na hora de fazer o cocô. Não deixa o cocô ficar empebrado, pra te machucar. Ele ajuda aí nesse processo de digestão, pra eliminar as fezes, tá? Eu tenho um sério problema aí, né? De ir ao banheiro e eu tomo, de vez em quando, aquele tamarinho, que é fibra. Então, eu misturo lá no suco, ou na comida, pra poder estar me ajudando. Porque, às vezes, mesmo consumindo alimentos que tenham, no meu caso, é suficiente. Então, às vezes, eu tenho que ingerir a fibra lá, pra poder me ajudar. E o principal aí, a água, que ela é importante pra tudo, gente. Pro organismo em si, total, né? Ela nos ajuda aí na nossa maltenção aí, no nosso corpo, né? Ela não é um nutriente, mas ela é algo aí surreal, que nós necessitamos aí, tomar aí pelo menos dois litros, né? Eu tô aqui na minha luta, ó, eu não tenho ato de tomar água, mas eu tô ligando comigo aí, eu tô jogando com a garrafinha, tirando de casa, que eu tenho que tomar pelo menos duas dessas durante o dia. Consegui hoje, ó, acabei agora há pouco, com um restinho pra dar dois litros. Então, a água lá nos ajuda aí na questão intestinal, pra fazer o cocô. O cocô não fica tão duro lá, ele sai de uma maneira que não te machuque. Ela te ajuda na digestão dos alimentos. Gente, tudo, rim, tudo, 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 tá envolvido aí no ingerir a água, beber a água. Então, a gente tem necessidade de tomar água, e o nosso corpo, ele é composto por água. Então, né, sem a água, a gente acaba aí morrendo, porque ela é necessária. E vamos lá, existe uma classificação pra todos esses alimentos que eu acabei de falar. Eles são classificados em energéticos, construtores e reguladores. Quem são os energéticos? Aqueles que atuam fornecendo energia, né, que são ricos aí em lipídios e carboidratos. Quem são os construtores aí? São aqueles que vão atuar na formação do organismo, eles vão se dar na formar o organismo, no crescimento e na reposição de perdas que o seu organismo pode ter. Eles são os alimentos que são ricos em proteínas. E os reguladores? Aqueles que vão atuar na forma de regular aí as reações químicas que nós temos lá no nosso estômago, que acontecem nas células e no material intracelular. Galera, a aula de hoje ela é uma introdução nesse conteúdo novo que nós estamos começando, tá? Durante aí as outras aulas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o sistema digestório, falar um pouquinho aí do que acontece, qual é a reação química que acontece, o que acontece quando eu como tal nutriente. Então, hoje é uma introdução pra gente estar entrando nesse conteúdo, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade, tá lá na página 96 e 97, é leitura de um texto falando aí sobre alimentação, tá? São dois textinhos aí muito legais que falam sobre o que vem acontecendo hoje em dia. A maior parte das crianças, adolescentes estão entrando aí numa porcentagem de obesidade. Por que que tá acontecendo isso? Quais são as doenças que estão vindo com isso? Então, vocês vão fazer a leitura aí da página 96 e depois tem três exercícios aí pra vocês responder, tá? Não precisa entregar, não precisa enviar. Nossa próxima aula é ao vivo. Nós vamos bater um papo sobre esses textos. Então, eu vou saber se você leu ou não. Pede aí, né? É sempre legal ler em dois. Então, chama o pai, a mãe aí ou faz uma chamada de vídeo com algum outro colega da sala aí. Você faz a leitura e fala Viu, o que você achou desse ponto? Você gostou, né? Faz uma chamada de vídeo aí entre vocês pra bater um papo sobre esse texto. E no dia 17, a gente vai fazer um feedback também sobre o que vocês acharam e correção desses três exercícios aqui. Gente, eu estou disponível se vocês tiverem alguma dúvida. Peço desculpa pela voz, pela constipação aqui que eu estou. Mudou o tempo, o povo começa a colocar fogo nas coisas aqui e vai constipando tudo. Então, estou bem, tá? Não estou com nenhum sintoma de covid. É mais questão alérgica mesmo, essa mudança, essa poeira e tal que acaba me fazendo ficar assim. Então, se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar, me chama lá no WhatsApp, a gente bate um papo, conversa. E é isso aí. E dia 17, a gente se vê, então, ao vivo. Combinado? Não esqueça de fazer a leitura do texto e responder os três exercícios lá pra nossa próxima aula. Beijo, obrigado pela aula. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.